Música Todo gamer que se preze provavelmente já teve alguma experiência negativa com a grandiosa, famosa EA Games A EA é infame no mundo dos jogos por diversas atitudes horrorosas que ela já tomou Seja fechando estúdios, seja matando franquias ou é claro, mais conhecido com as suas microtransações A EA adora meter microtransação onde não precisa, onde não deve e transforma os seus jogos em verdadeiros cassinos Todo mundo conhece a história do FIFA, não é mesmo? Pra você poder ter uma equipe online no FIFA, você tem que ficar rodando lootboxes É basicamente gastar uma ficha num cassino e esperar que venha algum jogador decente pra sua equipe Isso também tá se aplicando agora em Need for Speed, que também teve essas loterias A gente vê isso no Battlefield, basicamente todas as franquias da EA estão tendo isso Mas cara, agora a gente vê oficialmente que não é só uma questão de moral, uma questão de decência De implementar ou não implementar isso no jogo Isso daqui é claramente um vício, é um jogo de azar Porque senhoras e senhores, é oficial A EA conseguiu fazer com que uma família inteira entrasse em falência, cara As crianças que estavam jogando FIFA acabaram por esvaziar a conta bancária de uma família inteira É um absurdo o que aconteceu aqui É uma história de falta de vergonha na cara, revolta e a gente vai explicar tudo pra vocês Galera que falou que vocês vão lá na central e agora eu e o White vamos explicar mais um absurdo Que a EA como sempre tá se metendo, né cara? Mano, vamos falar a real Eu, desde os primórdios de minha vida Tô falando filosoficamente, bem bonito aqui Mas eu sempre achei que videogame era pra se divertir E não pra jogar cassino, se eu quisesse jogar cassino ia em Vegas E o que tá acontecendo aqui com FIFA e com outros jogos É que isso não tá sendo mais uma diversão A gente tá falando de uma família que perdeu seu dinheiro Porque os filhos gastaram com micro transações da EA Olha só que legal Você acha que é certo isso? Você acha que é ético? Você acha que é saudável? Isso pra um videogame que era pra ser divertido Onde a pessoa pagou já pelo jogo E ainda tem que ficar tentando conseguir coisas quase impossíveis nas lootboxes? Você acha mesmo que é certo isso? E olha, antes que você vá nos comentários Tentar falar Não, mas a criança não devia estar tendo acesso ao dinheiro Não, mas isso daqui Espera, termina de assistir o vídeo inteiro Vamos trazer todas as perspectivas E aí no final eu quero saber a sua opinião Mas primeiro você assiste tudo, beleza? Also, por favor Dê uma olhada no nosso vídeo A EA Games está manipulando você A gente vai estar disponibilizando no card E cara, esse é um dos vídeos mais importantes da sua vida Nesse vídeo Um dos mais importantes do canal também Cara, nesse vídeo a gente mostra pra vocês um exposit Que é basicamente uma patente da EA De como eles fazem, tipo, dentro dos jogos Uma maneira que, tipo Ah, você tem dinheiro? Se sim E vê que você é preguiçoso Eles vão lá e vão dificultar o jogo Pra você gastar dinheiro com microtransação A EA tem um perfil de você Ela sabe quem você é Onde você mora Quanto dinheiro você gasta E ela se organiza de maneira que Se é fácil manipular você Eles vão lá e manipulam Sem você perceber Por favor, assista esse vídeo depois Quando puder É extremamente importante Pra você entender O motivo da gente ter esse ódio contra a EA Pra vocês verem que eles estão tratando você Como se fosse um peão no jogo de xadrez Ah, e também lembre, galera Que a gente tem aqui dois vídeos por dia no canal A gente sempre fala isso Mas tem gente que ainda esquece Então tem vídeo meio-dia E também um vídeo à noite, tá? Então se inscreva aí Se você gosta do nosso conteúdo E claro, compartilhe Assim a Central vai continuar crescendo Muito como ela tá crescendo Por causa de vocês Exato Então vamos explicar pra vocês a situação Como vocês sabem A gente tem FIFA No FIFA Ultimate Team Online Que é o modo de jogo online do FIFA Você pode montar a sua equipe Com diversos jogadores Mas Pra poder montar essa equipe Você precisa rodar Lootbox Essas caixas de saque Que você roda E você tem a chance De ganhar um jogador aleatório E a taxa é uma merda, né? A taxa é uma merda, cara A porcentagem pra você ganhar Um jogador lendário Tipo Um Messi Um Messi, por exemplo Um Cristiano Ronaldo É menos de 1% Quanto que é esse menos de 1%? Não sei Pode ser 0,99 Pode ser 0,1 0,00001 Mas aí não divulga Saca? E aí o que você tem que fazer? Se você quer montar uma equipe Dos sonhos Com o Messi Cristiano Ronaldo Torra dinheiro Cara, você tem que torrar Muita, muita grana E isso É o que? É um jogo de azar Isso faz com que as pessoas Fiquem viciadas Entende? Em ficar investindo dinheiro E tentar receber uma coisa Em troca disso Por meio de sorte Isso é classificado Como um jogo de azar Claro que a EA E outras empresas Estão tentando lutar contra isso Pra tentar permitir Que as lootboxes Continuem existindo Mas a questão é que Não dá pra negar Tem vício Tem uma essência De maldade ali Não é uma coisa Tipo Oi, eu estou metendo Lootboxes aqui Pra agradar os fãs Não, ninguém quer isso Ninguém gosta disso E uma coisa É um adulto Infelizmente Se viciar nisso Que nem se vicia Em caça-níquel Que nem se vicia Em álcool Que nem se vicia Em qualquer coisa Se viciar nisso Se viciar em lootboxes Em ficar gastando dinheiro Com microtransação A gente teve um caso De um cara que gastou 10 mil dólares Em microtransação Em dois anos Cara Olha o absurdo O absurdo Só que Essa situação ainda é pior Porque foram Crianças Galera Crianças Essas crianças Não tinham nem 10 anos E o que aconteceu Foi que Essas crianças Gastaram toda A grana Que estava no banco Dos pais deles Saca E não foi na maldade Eles não sabiam Que eles estavam Mexendo com o dinheiro Pra eles Eles estavam lá Liberando caixinha Pra poder pegar o Messi E dando o que deu Então olha só que absurdo O pai de quatro crianças Que é o Thomas Carter Comprou pra eles O novo FIFA No Nintendo Switch E ele comprou Esse FIFA E também comprou Um pacote Né Uma loot box De oito libras Mais ou menos Pra poder já abrir E iniciar a formação Da equipe dele E aí o que aconteceu Foi que As crianças Viram isso Viram que Tipo Dava pra comprar O grande erro Do Carter foi Ele comprou Essa loot box Na frente dos filhos E eles viram Eles viram cara E eles viram aquilo E pensaram Ah então é assim Que pega a caixinha É assim que joga É assim que pega O card de coleção Porque parece card De colecionáveis Daquelas revistinhas Então é assim que pega Então o pai saiu Ele não tinha conhecimento Dessa questão de dinheiro Que os filhos podiam fazer Essas compras E ele não tinha conhecimento Da questão também Do Nintendo Switch De controle de pais Então ele saiu E deixou as crianças Se divertindo Até porque FIFA Tem uma faixa etária De três anos de idade Ou seja Três anos Três Três anos E tem essas mecânicas De você ficar gastando dinheiro Então O pai não imaginava Que tava rolando Essa porra toda O pai não tinha como saber Que ia ter todo esse acesso E aí ele saiu Cara E descobriu depois Que as crianças Acabaram torrando Mais de 550 libras Toda a grana Da família Foi em FIFA Cara Eles compraram Um monte De pacotes Do FIFA Ultimate Team E o que aconteceu Eles descobriram Que eu tava passando Um cartão de crédito Pra fazer compra De comida Que não tava passando Um cartão Por quê? Porque a conta Tava zerada Olha que absurdo Você vai comprar Comida pra sua família E você não consegue Por quê? Porque tipo Seu filho tava lá Passando o joguinho Virtual e não sabia disso É um absurdo Cara É um absurdo Os caras tipo Ficaram sem dinheiro Tavam pra declarar falência Entraram em contato Com a Nintendo E felizmente A galera do Nintendo Switch foi lá E reembolsou Todo o dinheiro E removeu os jogadores Comprados Então Obrigado Nintendo Então felizmente A Nintendo Teve uma boa atitude Teve um ótimo posicionamento E ajudou essa família Porque Mas a EA Queria fazer isso? E aí E eu te pergunto Se eles tivessem Entrando em contato Só com a EA Você acha que a EA Teria tido a mesma Boa atitude? Eu acho difícil Jamais cara Lootboxes não são retornáveis Não tem reembols Exato Sabe Então Dá pra ver que Cara Se não fosse pela boa bondade Da Nintendo Que a gente tá capando A Nintendo aqui na central Mas a gente também Não pode negar Que a Nintendo Tem muito respeito Em muitos aspectos Ainda mais com criança É um console Pra mais pessoas mais jovens Exato E eles tiveram respeito Cara Coisa que a EA Não teria Então A Nintendo Concordou com o reembolso Removeu os jogadores E apesar disso Cara A Electronic Arts Manteve Sem comentar nada Entendeu? A gente pode ver essa imagem Olha só Olha as compras Que estavam rolando Tudo num dia Tudo num outro dia Tipo as crianças Iam lá e compravam E compravam lá 31 libras 31 libras 32 libras Tipo cara Eles não percebiam Que eles estavam tipo Gastando dinheiro da família Eles não sabiam disso São crianças Tem menos de 10 anos E aí O pai tinha um outro erro Também Que o endereço de e-mail Que tava configurado Era um endereço de e-mail Antigo Que ele não usava mais Então toda vez que Que é uma compra Ele não via E ele mesmo disse Abre aspas Eu nunca pensei Que as crianças Pudessem fazer isso Então cara Não é uma situação De um cara Marmanjo Que tem dinheiro Sabe o que tá fazendo E tá viciado Não São crianças Essa buceta Dessa mecânica Nojenta Que esses caras Tão vendo Nos jogos Tá afetando Crianças Tá viciando Crianças As crianças Não tem A questão De perceber Essa malícia Dos jogos De perceber Essa safadeza Pra eles é um joguinho Eles acham que é normal Você chegar por exemplo E gastar 200 300 conto Numa lootbox Em várias lootbox Pra conseguir o jogador Sendo que não é Acham que é normal Mas não é normal Velho Não é É um absurdo É muito desleal Velho É muito foda Isso Beleza O console tem lá O negócio pra bloquear Compras Tem Mas vamos falar real O FIFA Tem faixa etária De 3 anos Se você quer colocar Um jogo de azar Você tem que botar Faixa etária 18 anos Não 3 anos De dar de velho Cara Ele mesmo disse O Carter disse Que os filhos Têm todos menos de 10 anos E eles se sentiram Muito maus por isso Eles pediram Mil desculpas pros pais Eles não entendiam O impacto Que eles estavam fazendo E cara Sabe qual que é o pior White As vezes a gente Que tem consciência Do que tá acontecendo A gente não percebe Faz merda também Porque eu tô lá Tô jogando League of Legends Eu vou lá Porra Eu sou um monte de skin legal Vou comprar aqui Um monte de hito points Cara As vezes eu não percebo Mas eu tô gastando meu dinheiro Tá ligado com isso E cara É uma compra online Você vai lá Ou passa aqui Dito seu nome Acabou Pronto Fiz uma compra No cartão de crédito Você não sente Esse dinheiro ir embora Você não tá tendo Dinheiro na sua carteira Você tá tirando dinheiro Da sua carteira E tá dando pra outra pessoa E vendendo ir embora Não É um dinheiro Tá ligado São números Então é um absurdo Que tá acontecendo aqui E aí Olha só Ele falou Isso daqui é um absurdo Ele falou O mais importante Que é Abre aspas Você paga 40 libras Pelo jogo Que por si só Já é muito caro E a única maneira De se obter Um bom time É pagando ainda mais Ou seja É a realidade A gente chega no momento Que você vai lá Paga 40 libras No FIFA Você paga 200 contos Pra jogar FIFA E você não consegue Jogar da maneira Que você quer Por quê? Porque os jogadores legais Estão atrás de microtransação Os equipes legais Estão por meio de loot box Então você nunca vai ter O que você quer E isso acontece por quê? Porque injetaram loot boxes Lembra da época Que não tinha loot box Cara? Os jogos tava completasso Eu jogava lapés Com os meus amigos Tava de boa Jogava FIFA Com os meus amigos No Playstation 2 Sem problemas Hoje em dia Olha só Abre aspas O pai disse Abre aspas Eles gastaram 550 libras E não receberam O jogador favorito Deles Que era o que eles queriam Que era o Lionel Messi Ou seja Gastou toda a grana Da família 550 libras Dá o quê? Mais de 4 mil reais Pra cima Sim Gastaram mais de 4 mil reais E não pegaram A porra do Lionel Messi Isso é safadeza, velho É uma porra De um boneco 3D Num jogo de futebol E os caras Não conseguem pegar A criança Você não consegue jogar Com isso, velho É uma safadeza Isso é filha Da putagem Esses caras Da EA Tem que se foder Muito E tomara que percam Outros bilhões Recentemente A gente trouxe uma notícia Falando que você Fez a EA Perder bilhões Porque as ações Porque as ações da bolsa Estão caindo Que nem uma cachoeira E tem que se foder Ainda mais Depois você vê os dados É uma delícia Isso tem que continuar acontecendo Porque olha a safadeza Que eles fazem com a gente E aí Além deles não se pronunciarem Se você for lá No site da EA Se você for no site do jogo Tem lá Controle de compras nos jogos Tem tipo Sabe aquela diretriz Aquele manualzinho Tipo Como configurar as compras Como evitar que seus filhos Tenham gasto Sabe essa coisa Se você for lá no site Você vai ver que Não tem pra Nintendo Switch Só tem pra Xbox E Playstation Ou seja A porra da EA A dona do jogo Não dá instrução básica De dinheiro No porra do site deles É uma safadeza É uma safadeza Velho Então A gente não tá falando Só de uma empresa Que tá fazendo uma safadeza Com o FIFA A gente tá falando da EA Games Os responsáveis Pelas Mecânicas de surpresa Você se lembra dessa? A pior empresa dos Estados Unidos Por dois anos consecutivos Mano A vice-presidente da EA Foi no parlamento britânico E falou que Não são litboxes São Mecânicas de surpresa São como Kinder Ovos Elas são Bem éticas E bem divertidas As litboxes São uma nova fronteira De diversão Mano É uma safada Olha isso Olha isso A gente tá tendo Jogo de azar online Pra criança de 3 anos O pior é isso É um cassino legalizado Pra menor É o que eu fico mais puto São os nojentos Vocês tão ganhando dinheiro Em cima de criança Vocês são os putos Vocês são os nojentos E é tudo legalizado Por isso que tem que meter No senado americano Por isso que tem que Reglamentar Estar caralho Porque esses caras Estão ganhando dinheiro Em cima de criança Gerando vício Em um monte de adolescente Tudo isso Pra ganhar dinheiro Os caras já ganham bilhão Vendendo o FIFA A 200 reais E eles ainda ganham dinheiro Com loot box E vai me falar Que é mecânica ética Divertida É a cabeça do meu pau Vocês são um bando De salafrários Mano Eles tem que se fuder Tem mais aqui Mano Eu concordo com você White Você sempre fala Que o governo Não tem que se meter em jogos E eu concordo com você Mas nessa situação De loot box Passou do limite Passou Não tem É velho oeste A gente não tem lei Tem que entrar Sim o senado Tem que entrar Sim os políticos E meter uma diretriz Nessa porra Pra proibir essa caralha Porque esses caras Estão livres Eles estão sambando Na nossa cara Estão fudendo com a gente E eles não são punidos Quando o governo Regulamenta alguma coisa E bota o dedinho dele Sempre é ruim Mas nesse caso aqui Seria algo Para abolir as loot boxes Mano Está abolindo A pior coisa Da indústria Atualmente dos games Que é Essa porra Dessas micro transações E eu não vejo Como isso sendo Uma coisa ruim Eu vejo isso Como sendo uma coisa Boa no momento Porque a gente Não está conseguindo A gente Sozinhos Tudo bem A gente está metendo No bolso deles Um pouco de prejuízo Sim A gente está Boicotando vários jogos Sim Mas não está sendo suficiente Cara Parece que cada vez Que a gente derruba Eles um pouco Eles voltam Com o triplo De micro transação Então assim O governo tem que bloquear Essas porra Não tem que ter mais loot boxes Se eles banirem Isso dos jogos Ou que seja Só para jogos Mais 18 Já vai ser Um grande avanço Vai ser um grande avanço Galera Pensa Free Fire Free Fire aí Jogo de celularzinho A galera jogando A galera jogando em peso Aqui no Brasil Um monte de loot box Você acha que é certo isso? Um jogo para criança Mano é ridículo Pelo amor de Deus Isso tem que ser banido 600 reais por uma skin É todo dia um absurdo Eu tenho saudade Eu quero Eu quero Que mais jogos Sejam como por exemplo O Crash Que lançou esse ano Sem nenhum tipo De micro transação Parabéns para a Activision Que conseguiu fazer isso Não sei o que aconteceu Com eles Mas eles fizeram Então eu quero mais jogos Assim Eu estou cansado De ver jogo incompleto Mano Eu compro o jogo Daqui 3 meses O jogo já tem 300 DLCs Que estavam planejadas Desde o lançamento Estou cansado Eu não quero ficar Pagando 400 e 500 Conto num jogo Para ter a versão Ultimate Para ter todas as DLCs Sendo que o jogo Podia ser vendido Por 200 Conto full Estou cansado Desculpa mano Se você é jovem Tem tipo uns 10 anos E você acha que Não Está tudo bem É só pagar Só uma skinzinha Só uma coisinha digital Não era demais Mano Me desculpe cara Mas é porque você É muito Muito jovem Mas eu sou da época Que eu jogava Need for Speed No meu Playstation 2 E eu não tinha que pagar Para comprar um carro Eu não tinha que pagar E rodar uma lootbox Para poder pegar uma peça Um aerofólio Uma pintura Eu ia lá Pegava o jogo Jogava E estava tudo incluso Essa era uma época incrível Era uma das melhores Épocas da minha vida Entendeu? E não só por causa Que eu era jovem Mas porque os jogos Eram bons Os jogos eram divertidos A gente perdia essa essência Videogame virou só um negócio Era um justo Não tem mais justiça Agora eles estão se aproveitando Da gente E de novo Você pode vir e falar Ai, mas o pai Nesse caso aí É É Má-educado Esse pai foi negligente E tal Você tem controle Eu concordo Teve negligência Violenta do pai O pai foi totalmente Desinformado O pai foi totalmente Responsável Não se pode permitir Compras Online De jogos E coisas assim E deixar liberado Assim na mão De uma criança Só que assim Nós não estaríamos Tendo essa conversa Não estaríamos Tendo esse debate E não teríamos Este problema Atual Se eles não tivessem Começado com essa porra Dessa lootbox Então A gente não tem que ir Atrás dos pais A gente tem que ir Atrás dos pais Sim Também Mas o verdadeiro foco É atrás da raiz Do problema Que é essa porra Dessa lootbox Porque o problema Não é só a criança E o pai negligente O problema é a criança É o cara que está Ficando viciado É o cara que não percebe Que ele está gastando dinheiro É tudo E a cada ano que passa Não é só a pessoa Que perde É os jogos Cara Todo dia A gente vê Um jogo com menos Conteúdo sendo lançado E mais conteúdo de DLC Pós lançamento pago Você cada vez Tem seus games completos Cada vez menos Você vê os seus games completos Cada vez menos Você vê os seus jogos Com conteúdos Por que? Porque eles estão vendendo Em partizinhas depois Então é uma safadeza A gente tem que lutar Contra isso Você assim como eu É consumidor Então para de defender Essas coisas Mude a sua mentalidade Acorda Esses executivos Estão cagando pra você Eles estão se cagando Pra você Eles só querem saber De ganhar dinheiro E na boa Eles ganham muito dinheiro Eles ganham dinheiro Só de vender o jogo Padrão por 200 reais Eles não precisam De lootbox Eles não precisam De microtransação Isso é ganância Isso é safadeza Isso é imoral E isso é meter no teu cu Se a gente não fazer alguma coisa O mundo não vai pra frente Se a gente não tomar uma atitude As coisas continuam Do jeito que tá E eu não quero viver Num mundo dessa maneira Eu quero mudar o mundo E se você tá comigo Então bora mudar essa porra Então Deixa a sua opinião Nos comentários Bora debater Sobre essas safadezas Que eles estão fazendo com a gente Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações A gente posta vários vídeos Dois vídeos por dia De diversos assuntos gamers Então fica de ouro na central A gente sempre traz esse conteúdo Beleza? Enfim O que eu falo com vocês Foi o Lion White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais galera Valeu Tchau